É feriado em Caruaru, a fanfarra fanfariou Hoje é feira de bom Jesus, o fandango já começou Meu amor É Romaria na Conceição, tem Cuscuz e Sarapatel Desafio de violão, rapadura com pão de mel E fogueira rosando o céu Lá vem Maria Lina de Cambucás, quindim de coco do meu olhar Chamei o lindo de se gostar Ei, adeus, meu pé de xequitibá, vesti meu terno de caruá Do mirador eu vou namorar É feriado em Caruaru, a fanfarra fanfariou Hoje é feira de bom Jesus, o fandango já começou Meu amor É Romaria na Conceição, tem Cuscuz e Sarapatel Desafio de violão, rapadura com pão de mel E fogueira rosando o céu Eu vim passar dinheiro só pra lhe ver Quem gosta e rosca em seu bem querer Quem tem saudade não quer sofrer Ei, mestre sanfoneiro, faça o favor Tire um dobrado pra minha dor Que o jeito dela me luarou É feriado em Caruaru, a fanfarra fanfariou Hoje é feira de bom Jesus, o fandango já começou Meu amor É Romaria na Conceição, tem Cuscuz e Sarapatel Desafio de violão, rapadura com pão de mel E fogueira rosando o céu Lá vem Maria Lina de Cambucás Quindim de coco do meu olhar Chamei o lindo de se gostar Ei, ah, adeus, meu pé de jequitibá Vesti meu terno de caruá No miradouro eu vou namorar Lá, 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 Obrigado.